Quero ver agora, hein? Agora que ela tá revoltada Não quer saber de nada, então vai Ela sempre faz tudo pra tá de boa Mas o namorado dela sempre à toa Só que agora tá cansada, se jogou na madrugada A bebê tá revoltada, tá suada e carregada Ah, ah, hoje que eu vou me libertar Ah, que ninguém vai me segurar Ah, e meu bumbum não vai parar Ah, ah, hoje que eu vou me libertar Ah, e ninguém vai me segurar Ah, e meu bumbum não vai parar Ah, na, 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 na Certo, 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 te deixando maluco Subo, 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 o que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer, pra você poder acordar Eu sou o que eu sou, e ninguém vai mudar Certo, certo, sincero, te deixando maluco Subo, 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 o que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer, pra você poder acordar Eu sou o que eu sou, e ninguém vai mudar VSCIO, subo, 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 subo Ah, 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 ah Oh, vai Machado no beat, sorrida Aí ela sempre faz tudo pra tá Boa, mas o namorado dela sempre à toa Só que agora tá cansada, se jogou na madrugada A bebê tá revoltada, tá suada e doidada Ah, hoje que eu vou me libertar E ninguém vai me segurar E meu bumbum não vai parar Ah, hoje que eu vou me libertar E ninguém vai me segurar Ah, hoje que eu vou me segurar E meu bumbum não vai parar Eu já sou no beat, isso é hit That's what we're doing